E aí minha galera, bom dia Vamos pra mais um retorno pra casa, graças a Deus, final de plantão de 12 horas O plantão não foi tranquilo, foi um plantão agitado, de madrugada tava na rua Chegamos de uma ocorrência 4 horas de amanhã Mas é isso, faz parte, tá certo? E vocês agora estarão comigo aqui de retorno pra casa, saindo aqui do farol até lá na região do Shopping Pátio, tá certo? Então você que tá aí sempre acompanhando os nossos vídeos, muito obrigado Já chega deixando seu like aí, não esquece, deixa o teu like, tá certo? Muito obrigado Se inscreve no canal também, tá? Se você gostou do conteúdo, acaba aí se inscrevendo aí E deixa o teu comentário aí sobre os nossos conteúdos aí Qualquer coisa aí que você achar aí de diferente ou de interessante Fala com a gente aí que a gente vai tá te respondendo também, tá certo? Então já estamos aqui na região do farol, pertinho da Praça Centenário E vamos fazer a subida agora com o tempo nublado, completamente nublado, chuvoso Amanheceu hoje com bastante chuva Tá certo? Foi chuva a noite toda e a madrugada Lá na região lá de cima tava chovendo muito mais Eu fui ontem num atendimento lá próximo do aeroporto E tinha bastante chuva lá em cima, tá certo? Tava encharcado de chuva, muita água mesmo Tá certo? Na madrugada E estamos aqui, estamos inteiro Apesar da noite é bem agitada Mas vamos embora, vamos pra cá descansar um pouquinho Um pouquinho à noite Logo mais à noite tem mais 12 horas de plantão Tá certo? Então hoje sábado vamos passar o dia em casa Morgado, né? Que sempre assim, depois que a gente sai do plantão Fica aquele dia morgado Mas vamos passar o dia em casa, descansando À tarde dá aquele cochilo Tá certo? E à noite voltar pra mais 12 horas de plantão Dessa vez a gente vai lá pro Samu, tá certo? Vamos pro Samu fazer um plantãozinho lá de 12 horas E vamos comigo, vamos com tudo Agradecer mais uma vez quem tá chegando por aqui Tá certo? Você que nunca caiu aqui no nosso canal Nunca foi indicado a assistir nossos vídeos Se você quiser buscar aí na sua TV Que tem o YouTube aí Que pega os canais Coloca aí sim na busca Força Natural, tá? Coloca assim ó Canal Força Natural Ou simplesmente Força Natural Que aí vai aparecer o nosso símbolo vermelho lá Com o nome Força Natural Você clica em cima e vai aparecer todos os vídeos do canal Tá certo? Inclusive As nossas entrevistas de podcast Que a gente faz ao vivo Tá certo? Quase todas as noites a gente tem Tem vídeo, tem encontro com os nossos convidados aí Que tá bombando também as nossas entrevistas Graças a Deus Obrigado a vocês que estão assistindo aí Tá certo? Tá dando muito certo aí o nosso podcast A gente vai trazer mais gente pra conversar um pouquinho aí Sobre a vida delas O intuito do nosso canal lá no podcast É trazer pessoas comuns, trabalhadores Pessoas que tem história de vida pra contar aqui pra gente Fazer aquela boa e... Boa e bela Né? Sem maldade Fofoca Tá certo? Fazer um... Um fofocation aí Tá certo? Então pessoal É... Agradecer primeiramente a Deus E depois a vocês que estão lá Deixando o like O comentário Assistindo ao vivo Participando Fazendo aquela festa E me deixando aí muito feliz Por tudo que tá acontecendo Em pleno sábado Hoje a gente observa aqui O trânsito tá bem... Né? Ó Ó como é que o trânsito tá Tá certo? Olha a fila Então é assim mesmo Hoje pode tá Hoje pode tá vindo por aqui Que hoje é sábado E... A faixa azul hoje é permitida Tá certo? Então galera Vocês que continuam aí Assistindo nossos vídeos Aproveitem Tem vários Várias entrevistas aí Eu acho que já tem Seis ou sete entrevistas Pra semana já tem agendada Mais duas Tá certo? Uma que a gente vai falar Com a condutora de ambulância Uma mulher que é Condutora de ambulância Ela vai ter uma história Incrível pra contar pra gente É lá do Mato Grosso Tá certo? E a gente vai tá com ela aí Na próxima semana Bem provável Na terça-feira Na segunda-feira Nós vamos trazer aí É bem provável O nosso colega Fernandes Que vai falar Um pouquinho Da atividade dele também Lá no Hospital Da Mata Ele trabalha lá No Hospital da Mata E trabalha aqui em Maceió E ele tem uma especialidade Que a gente vai tá Falando pra você Tá certo? Então vai ter Dois assuntos Bem interessantes aí Pra gente Tratar Nós estamos buscando Outros convidados Também com Com temas Diferenciados aí Tá certo? Estamos vendo aí Temos aí o O doutor Temos aí o Estamos tentando fechar Com o médico Tá certo? Pra falar um pouquinho Sobre a sua especialidade Estamos fechando com Com o músico também Pra trazer música Pra gente Que coisa boa Música Logo Uma das coisas Que eu gosto muito Tá certo? Então nós estamos fechando aí As parcerias Né? Pra Pra vir conversar com a gente Ontem eu tenho contato Com algumas pessoas Que eu quero trazer muito É essa galera Que tá fazendo Que tá fazendo É... Os blogueirinhos aí Tá certo? Que começam aí Fazendo sucesso Na rede social Então esses blogueirinhos Menos famosos Né? Porque os famosos Já estão aí No patamar de Rede Record De Rodrigo Faro Já não Não atende mais a gente Mas eu gostaria Muito de De conseguir aí Também trazer Alguns blogueirinhos Que tão fazendo sucesso Mas que não tão ainda Na estrela ainda Que podem ainda Divulgar o seu trabalho Né? A nível regional E o nosso Como o nosso trabalho É... Também Não é Um canal ainda Estourado Como diz o Tiago Dionísio Um estouro é um estouro Ainda não estamos Estourados Mas estamos trabalhando Pra isso A gente vai buscar aí Alguns Blogueirinhos Donos de páginas Que fazem sucesso No Instagram No Facebook E por aí vai Tá certo? Então Estamos trabalhando Estamos trabalhando Pra trazer Conteúdo Pra vocês Que é o mais importante O foco nosso É trazer conteúdo Pra vocês Trabalho é grande A gente tem uma escala pesada Uma escala bem É... Complicada Né? De plantão Trabalho em... Desenvolvo atividade profissional Em dois estabelecimentos É... Em dois vínculos Tá certo? Um privado E um público Mas... A gente vai pra cima Nos horários Nos intervalos Entre um e outro A gente ainda faz Acontecer com o canal Tá certo? Já estamos chegando aqui No cruzamento da gruta E vamos que vamos Vamos que vamos Passando aqui pelo... Pelo Bom Preço Ali na frente o Extra Em Maceió Tá tendo um circo Tem um circo aí De fora Um circo famosinho Aí Que é... Deixa eu ver o nome Do circo aqui Circo Máximo Circo Máximos Tá certo? Eu vi Inclusive Eu vi no circo Ali Até um Um trelezinho Do Tirolipa Né? Que é o palhaço Tirolipa Então... Humorista Né? Já não é Só palhaço Que antes começou assim Mas agora é humorista Tirolipa Né? É... E é isso Vamos subindo aqui No cruzamento da facima Hoje a tarde Eu vou ver se eu consigo Sim Tem uma história também Pra que a gente vai contar Que já tá agendada Pra próxima semana Só falta... Já tá marcado Pra próxima semana Só falta agendar o dia Que é uma história incrível De uma... De uma moça Que é carteira Ela Ela é carteira Trabalha no correio Entregando Entregando cartas E correspondência Nas residências Tá certo? E ela tem uma história Incrível pra contar Pra gente também Um pouquinho Como é a vida Do carteiro Tá certo? A gente vai... Você tem curiosidade De saber como é Como é Como é a vida Do carteiro Então aguarda aí Que a gente tá fechando Com ela Ontem ela entrou Em contato Pelo... Pelo nosso canal Tá certo? E ela disse Pra mim Que assistiu Algumas entrevistas E queria contar A história dela também Tá certo? Olha que coisa incrível As pessoas estão vindo Tá certo? Trazer informação Querendo contar Suas histórias No nosso canal Isso é o que tá dando A satisfação final Da gente tá Desenvolvendo esse projeto E esse projeto Ele tem essa finalidade É trazer A galera mesmo Trazer O... O... O povo em geral A gente não... Não... Não trabalha com... Com... Com estrela, né? A gente trabalha com... Com o povo em geral Pra contar suas histórias Vai ter momento Que a gente vai trazer Pessoas que... Que... Já tem um certo nome Na... Na praça, né? Como diz a história Né? Um músico e tal Mas, assim A gente... Quer fazer o canal Pra entrevistar Essas pessoas anônimas mesmo Que... Fazem uma prestação De serviço Incrível à sociedade Mas que... Muitas vezes Não tem nenhum reconhecimento Tá certo? E... E... A gente muitas vezes Não sabe A gente consome algo Dessas pessoas E... E não sabe nem Que elas fazem Tanto bem Pra sociedade Então vai ter Todo tipo de profissão A gente vai buscar Todas as profissões Pra trazer aqui Pra... Pra... Explanar um pouco, né? A... A... A vida, né? De cada um aí Como... Como eles atuam Nos seus... Nas suas atividades Tá certo? Vamos contar histórias Diversas aqui O que tiver de história Pra contar Desde que não seja História ligada A questão política Partidária Né? Não é que um político Não pode contar Sua história Pode O que a gente não pode Aqui é tratar De assuntos políticos Mas um político Pode vir Pra contar Sua história Não tem... Não vejo problema nenhum Agora sim A gente não quer Aqui fazer disputa Política Eu sou fulano E eu sou ciclano Isso aqui eu não quero No nosso canal Porque a intenção Nossa não é essa Tá certo? Então eu quero ficar longe De questão política Mas contar a história De uma pessoa Com certeza A gente vai poder contar Uma outra coisa Que a gente também Não vai trabalhar É com Assuntos de polícia Porque a gente quer Trazer aqui A informação Com descontração Tá certo? E com alegria Então a gente não vai Envolver as questões Também de polícia A gente não quer Esses assuntos policiais Tá certo? Fica pra outras pessoas Que já fazem muito bem A gente quer trazer Mais a parte Da distração Do entretenimento Tá certo? Então se você Gosta desses assuntos Aqui você vai ter Porque a gente vai procurar Trazer tudo ligado Ao que eu tô dizendo Informação Entretenimento Curiosidade Diversão Tá certo? Uma musicazinha De vez em quando Eu tô querendo fechar Com os dois músicos aí Tô querendo falar Com um amigo meu também Que é presidente Da associação Dos forrozeiros No estado de Alagoas Tô até com o telefone De contato lá Que a minha esposa Passou pra mim Pra ver se eu consigo Falar com ele Tá certo? Nunca mais eu falei Com ele Eu vou ver se eu consigo Falar com ele E se ele vier Ele vai trazer aí Uns ilustres aí Forrozeiros também Pra gente Pra gente É Tocar aquele forrozinho Aqui do Nordeste Tá certo? Que eu quero também Eu tava pensando ontem Eu queria ver Se todo sábado A gente botava Um gravado aí De forró Tá certo? Uma vez que sábado É Fica complicado Pra gente fazer gravação Eu queria ver Se eu conseguia Todo sábado Deixar um gravado Durante a semana Pra no sábado Entrar Às 21h30 Um forrozinho Tocado no instrumento Tocado com Sofona Um trio nordestino Digamos assim Eu vou tentar ver Essa possibilidade Tá certo? É Quem Quem vai poder Me orientar sobre isso É esse amigo meu Que é Presidente da associação Do forrozeiro Se a gente conseguir Tá certo? Só Só vamos agendar Toda semana Gravar Deixar um gravado Uma hora de gravado aí De forró De forró E no sábado A gente solta ele Às 21h30 Beleza? Pode até Pode até soltar Um pouco mais cedo Mas tem sempre a novela O pessoal gosta da novela A novela vai até É 21h30 E aí é melhor A gente segurar mesmo E deixar Pra apresentar Às 21h30 E é isso aí Já estamos aqui Na região Do tabuleiro Já passando aqui Já chegando próximo Da bomba do Gonzaga Trânsito Por ser sábado Mas tá bem movimentado E pasmem vocês O trânsito Tá movimentado Desde 4h da manhã Eu saí 3h30 da manhã Da região do aeroporto Descendo pro Farol Quando eu tava vindo Em ocorrência Já tinha um trânsito Pesado já O pessoal saindo da Seasa Descendo com o carro Cheio de fruta Essa hora É a hora que o pessoal Vem fazer compra na Seasa E aí já 4h da manhã 3h30 da manhã O pessoal já estava Se locomovendo Com fruta Verdura Os caminhões Os carros Que fazem venda Na rua Tipo Essas caminhonetes Cheias de frutas E verduras Então assim A galera trabalha Realmente Depois eu vou ver Se eu consigo gravar Com Uma pessoa Assim Um ambulante Desse Que faz esse trabalho Pra gente Trazer a história dele Como ele faz Pra levar Frutas E verduras Cedinho Chega logo Essa hora Já tá lá 8h da manhã 7h30 Já estão na sua porta Olha a fruta Olha a verdura Então estão parados Em um determinado ponto Já oferecendo Seus produtos E aí vai ser interessante Pra gente Contar essa história Como é que eles fazem Por aí você tira Deve acordar 1h da manhã 2h Já estão No Ciasa 3h30 Já estão descendo Tá certo? Quando dá 5h Eu acho que já está Lá no mercado Aquela galera Que chega mais cedo Já vão lá Pro mercado O mercado O mercado da levada O mercado Do Jacintinho Né? Ou algum ponto Específico Que eles ficam Tá certo? E hoje Nós estamos Por aqui Na região Já do Da PRF A chuva Tivemos 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 São pra essas pessoas que a gente tá aí deixando de ouvir uma boa música no carro Porque a gente não pode tocar música no carro Eita rapaz, falar em tocar música no carro Não é que eu esqueci de baixar a nossa música tema Pra colocar ela aqui no DJ, deixar ela baixinha aqui rodando Pra gente viajar com um pouquinho de fundo musical Mas eu vou fazer isso hoje, hoje eu prometo que eu vou lembrar Quando for a noite a gente já vai ouvindo o nosso tema musical aí, tá certo? E vamos que vamos aí Tá chegando aqui na Via Expressa, bastante movimentada também Próximo do hospital... Próximo do hospital metropolitano de Maceió Ó, choveu, ó, como tá aí a água, a poça d'água aí, ó Aqui na frente, ó Ó, ó Vou sair pra não aquaplanar aqui, ó Viu aí? Cuidado, pessoal Vocês que dirigem, cuidado, muito cuidado Quando vê uma poça d'água dessa aí Não venha na velocidade que eu vim aí E entre numa poça dessa Porque você pode ir embora O carro rodar, você perdeu o controle do carro, tá certo? E de repente você bater em outro carro Bater numa guia Arrebentar o carro Então tome muito cuidado Chegando por aqui já no nosso local de finalização dos nossos vídeos, tá certo? É, querendo agradecer a vocês que ficaram conosco até o final do nosso conteúdo Muito obrigado a todos que estão seguindo a gente Que estão deixando o like aí Por favor, deixe o seu like também nesse vídeo Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo Indica ele pra outras pessoas Tem uma setinha do lado aí É, pro lado direito aí Clica nela, vai aparecer a opção É, o WhatsApp Manda pro WhatsApp dos seus amigos, dos seus familiares, de todo mundo Tá certo? E se inscreve também no canal Deixe um comentário aí sobre o nosso vídeo E até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo do seu canal Força Natural Muito obrigado Obrigado mesmo Por estar sempre conosco aqui Tá certo? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo